Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe porém disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos já às portas do Natal. De amanhã para depois, a vigília de Natal, a grande celebração do dia 25, que neste ano cai no domingo. Nós estamos vivendo a grande alegria do mistério de Deus que se faz carne, vem viver no meio de nós, sustenta a nossa vida com a sua graça, com a sua mão salvadora. Nós hoje queremos entrar nesta casa de Zacarias e Isabel. Queremos buscar o sentido de nossa vida na vontade de Deus. O nome foi buscado no plano de Deus. A vida daquele menino toda decorreu segundo o plano de Deus. Que bom, se de nós também se pudesse dizer o que virá a este menino, a mão do Senhor estava com ele. Na preparação para o Natal, o que desejo é que todos nós tenhamos a mão do Senhor repousando sobre a nossa cabeça, a mão do Senhor nos puxando, nos conduzindo, os seus passos, deixando rastros de segurança, de fé, que nós possamos seguir com muita alegria e com muita disposição. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.